A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Ele é considerado, sem dúvida alguma, um dos mais importantes e mais lidos autores no campo da literatura espírita. Autor de inúmeras obras como A Memória e o Tempo, Nossos Filhos São Espíritos, Diálogo com as Sombras e muitas outras. O professor Hermínio Correia de Miranda é alguém que merece, sem dúvida, a nossa lembrança, o nosso respeito, a nossa admiração. E por isso, o programa dessa semana dedica uma atenção especial a essa grande pessoa. E, para tanto, nós convidamos uma pessoa que conviveu com ele, que vai nos apresentar um pouco da vida e da obra de Hermínio Miranda. Eu estou aqui com Clarice Miranda. Clarice, antes de mais nada, quero agradecer por você aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, contribuir com o programa, contribuir com a Rádio Rio de Janeiro. Saiba que a sua presença nos enche de alegria, de muita satisfação. Clarice, suas palavras iniciais. Boa tarde a todos, boa tarde a Henrique, caros ouvintes dessa rádio tão especial, tão importante para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Sempre divulgando essa doutrina espírita, que tanto nos informa, nos orienta, nos ajuda a entender esse momento, que hora passamos na nossa cidade. Esse momento de turbulência, esse momento de dificuldades que todos nós estamos passando. Agradecer a iniciativa da rádio e, principalmente, o convite do meu colega Henrique Fernandes. É sempre uma alegria para mim, uma emoção muito grande poder falar e versar sobre a obra do Hermínio Miranda. Meu querido amigo, meu querido tio, que nos deixou há quase cinco anos e que tanta falta nos faz. Que a gente possa, nesse momento, louvá-lo, divulgar a sua palavra, falar um pouco dele, matar um pouco as nossas saudades. Clarice, quando nós falamos no nome Hermínio Miranda, o que diz o seu coração? Em outras palavras, você poderia nos falar um pouco sobre a sua convivência com o Hermínio? Você pede para eu falar, Henrique, da minha convivência com o Hermínio Miranda, o que diz meu coração. Então, vamos lá. Hermínio nasce em Volta Redonda, 5 de janeiro de 1920 e é o primogênito de uma família com 10 irmãos. Minha mãe é a sétima filha. Meus avós fixaram residência no sul do estado do Rio, Volta Redonda, Barra Mansa. E tendo uma diferença de idade entre minha mãe e ele, de 12 anos, a nossa convivência na minha infância foi muito pequena. Porque ele morava no Rio de Janeiro, depois, mais tarde, foi morar em Nova York. E eu só o encontrava algumas vezes por ano, em festas de família e tal. E eu vivi por lá, até 1976, quando vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade de psicologia. Início dos anos 90, por volta dos meus 30 anos, com 10 anos de prática clínica e consultório, comunidades e hospitais, sempre buscando entender melhor meus pacientes, conhecer a dinâmica fascinante que envolve o comportamento humano. Mas me faltava uma parte. Não encontrava nos meus estudos, até então, essas respostas. Só sabia que havia algo além deste nível mental, cognitivo e emocional que permeia pensamentos, os sentimentos e as ações dos pacientes. Foi então que procurei tio Hermínio. Minha intuição dizia que ele me traria uma luz. Falei das minhas dúvidas sobre trazer a minha prática clínica, o lado espiritual das pessoas. Mas não sabia de que forma, já que meus estudos eram nas abordagens psicodinômicas. Falei do meu ceticismo, pelo que eu entendia, do ocultismo. Ele, com aquela calma e sabedoria que lhe era peculiar, me disse. Você está certíssima, não aceite como crível nada que a sua razão não assimilar. Vou te oferecer esta obra, leia e depois conversamos. A obra era a memória e o tempo. Fui para minha casa e com muita curiosidade comecei a ler. Não parei até terminar a última linha. Não dormi, não levantei do sofá. Meu Deus, como eu vivi até hoje sem ter lido uma preciosidade desta. Era o meu pensamento nesse momento. Como, na casa dos meus pais, apesar de muitos livros, nunca vi uma publicação do meu tio. Minha mãe, que sempre amou, respeitou e admirou o irmão mais velho, por ser católica, evitava entrar nessa esfera. Meu Deus, o que perdeu minha mãe? Esta obra significou um divisor de águas nos meus estudos e na minha prática profissional. A partir daí, com a sua generosa orientação, abriu-se o universo de pesquisas e estudos que, de muitas formas, respondeu às minhas antigas indagações. Mais do que isto, revelou-se em mim uma mudança de visão de vida, de paradigma, de tudo, Henrique. Contava nesta época com 30 anos. Hoje, com 60, espero os próximos 30 ainda estudando e descobrindo Hermínio Miranda. Por isso, Henrique, como eu falei para você, é difícil traduzir em palavras para mim o que significa para o meu coração Hermínio Miranda na minha vida. Clarice, esta obra que você citou, A Memória e o Tempo, realmente, ela faz uma diferença. Uma obra excelente, merece a atenção de todos aqueles que se interessam por psicologia, psicanálise e tantos outros temas que ele desenvolve ao longo deste livro. Clarice, você relata de uma forma muito interessante como foi que essa obra e as orientações de Hermínio Miranda contribuíram para a sua mudança de visão, mudança de paradigma, digamos assim. A propósito, eu queria aproveitar e perguntar como é que foi a conversão de Hermínio ao Espiritismo e como ele começou todo esse trabalho no campo da literatura espírita, porque ele escreveu muitas obras. Pode nos falar um pouco sobre isso? Falei há pouco como foi meu processo de conversão, de mudança de visão de vida. Vou contar aqui como foi o processo dele, coincidentemente, por volta dos 30 anos, como comigo. Ao retornar dos Estados Unidos, em 1954, o amigo Euclides Fleury apresentou-lhe os livros da codificação de Kardec como primeira leitura, acrescentou os nomes de Gabriel Delany e de León Denis e disse Daí em diante, você irá sozinho. E ele conta que não por crise existencial ou sofrimento, mas pela insatisfação com modelos religiosos, a minha opção. Palavras dele. Ele desencarnou em 2013, aos 93 anos, foi uma dedicação de quase 60 anos nos assuntos relativos ao Espiritismo, como escritor, pesquisador. Em torno de 40 obras publicadas, entre traduções, centenas de artigos e ensaios traduzidos em seis idiomas. Uma pesquisa bibliográfica com apoio em bibliografia consistente, inclusive obras de história. Nada a desejar a dissertações acadêmicas. Base nos dicionários e enciclopédias. O Aurélio e a Britânica. Explica conceituações e esclarece, sem o desejo ostensivo de convencer o leitor a modificar sua opinião acerca de determinados aspectos, especialmente ligados à crença. Uma memória privilegiada, a facilidade com idiomas diversos. Sua escrita flui de forma que o leitor, mesmo leigo, possa acompanhar seu raciocínio claro e envolvente, com argumentações que o levam a uma lógica consistente. Uma seriedade que revela o resultado das minuciosas pesquisas para nos ajudar a amadurecer no entendimento da existência, a conversão. Importante ressaltar que toda sua obra não é por via medianímica. Hermínio Miranda pesquisava, estudava e escrevia suas teses. Suas obras relatam vivências, fatos e fenômenos reais. Depõe que é movido pela emoção e interesses múltiplos. Um curioso. Fenomenologia mediúnica, temática do cristianismo primitivo, psicologia, psicanálise e estudo da alma. São seus temas mais comuns. Experimentado magnetizador, dialogando por décadas com espíritos, na desobsessão. Utilizo o recurso da regressão de memória para melhor os ajudarem. Palavras dele. Para mim, os espíritos seriam entidades que, de certa forma, transcendiam a condição humana, quase como abstrações vivas, situadas numa dimensão que meus sentimentos não alcançavam. Mas não era nada disso. Os espíritos são gente como a gente. Sofrem, amam, riem e choram. Experimentam aflições, desalentos, alegrias, esperanças. Tudo igual. Outra fala dele. Os verdadeiros amigos espirituais costumam ser muito discretos e se revelam mais interessados em nos orientar no sentido de um comportamento ético, do que dizer como decidir as inúmeras situações que se nos apresentam no varejo da existência. Dentre os três pilares da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, o seu interesse maior sempre foi pela religião. Termos tais quais, realidade espiritual, realidade dois, que ele coloca muitas vezes, eu sei ao invés de eu acredito. A doutrina do comportamento, senhor Jesus, a doutrina da liberdade responsável e a doutrina espírita como inteligente, clara e simples. Suas atitudes expressavam respeito às pessoas, ao espiritismo e seus postulados. Vou citar sete postulados da doutrina espírita, a qual ele tinha uma fidelidade ímpar, presentes em toda a sua obra. São eles, a pré-existência, sobrevivência, reencarnação, frequente em praticamente toda a sua obra, comunicabilidade, perispírito, responsabilidade kármica, existência de Deus. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando com Clarice Miranda e o tema, vida e obra de Hermínio Corrêa Miranda. Clarice, tendo em vista os problemas da atualidade, as crises que todos nós temos enfrentado no mundo, Como você vê, a contribuição da mensagem espírita no enfrentamento desses desafios, mensagem esta que Hermínio Miranda soube interpretar tão bem. Como disse no início Henrique, vivemos hoje, particularmente na nossa cidade, momentos de muita apreensão, Insegurança, medo, angústia quanto ao futuro, as crises, que não somos apenas nós, psicólogos, que percebemos e sentimos. Há uma incerteza tão grande quanto ao futuro, que isto tem deixado as pessoas, todas, pais, crianças, jovens, idosos, com ansiedade generalizada. Estamos angustiados, sofridos. Por outro lado, momentos como estes nos tiram da distração que em geral vivemos quando tudo está bem. A gente vai percebendo que precisamos nos unir, que sozinhos não vamos dar conta. E o próximo passo é a busca pelo outro, pelos valores que realmente importam, pelo autoconhecimento que leva à religião. Nunca houve até então tantas pessoas buscando a religião, que é o religar com o pai, consigo mesmo, com o outro, com o meio ambiente. A busca por conforto emocional e espiritual, sobretudo, a busca por respostas que atendam nossos anseios e dúvidas. É aí que entra a religião. E aí, puxo brasa para a minha sardinha, a doutrina espírita é a que melhor atende, porque busca o entendimento sobre os pilares. Ciência, porque estamos no século XXI e o avanço neste segmento é progressivo e intermitente. Filosofia, porque é da natureza humana a busca incessante por respostas acerca de nós mesmos e do universo ao redor. E a religião, porque é o conforto para a alma, para o emocional, para a convivência salutar em grupo. Todas as suas obras, desde a codificação kardeciana, passando por todos os autores a seguir, os atuais são de vital importância para que tenhamos paz no coração. Para que a gente comece ou continue a nos entender o que estamos fazendo aqui, o que precisamos dar conta, o que precisamos escolher, o que tenho que aceitar e o que posso mudar. Sozinho é impossível, penso eu, Henrique. Ok, Clarice, importante. Há uma outra questão. Pensando no Hermínio como um estudioso que foi, que é praticante do Espiritismo, e considerando que você conviveu com ele e o conhecimento que você tem da obra dele, eu gostaria de perguntar o seguinte, qual a mensagem que você gostaria de deixar para aquele que no momento nos ouve e que estuda a doutrina espírita? Pensar o que poderia ressaltar aqui, no pouco espaço de tempo que temos, da obra de Hermínio Miranda, é uma tarefa difícil para mim. Mas vamos lá, ressalto dois temas recorrentes que, a meu ver, aglutinam e dão continuidade a toda a sua obra. São eles, a reencarnação e o Cristo Senhor Jesus. Reencarnação. Palavras dele. O problema é que tanto faz concordar como discordar. O mecanismo das vidas sucessivas constitui dispositivo kármico, é lei natural, indispensável ao processo evolutivo do ser, e não objeto de crença ou descrenças, como inúmeras posturas religiosas. Fecha aspas. Ele dizia, todos conhecem a respeito da crença da reencarnação. Eu não creio. Eu sei. Para que nos serve acreditar ou saber a respeito da reencarnação, Henrique? Fomos criados num dado momento, nascemos, morremos e renascemos. Há o determinismo, nossa programação kármica, mas há o nosso livre-arbítrio, o que escolhemos, e que tem influência enorme de modificar até o que foi programado para nós. Aí reside a misericórdia do Pai. Gosto muito de usar como metáfora uma loja de sementes que nunca fecha, que tem todas as sementes, escolhas, e que eu entro e pego o que eu quiser. Há aquelas que estão nas gôndolas perto da entrada, outras nos corredores mais atrás. Tenho livre acesso a elas, sempre. Escolho, troco, escolho outras. Mas o que eu planto, eu colho. Planto tomate, colho tomate. Não pimental. Há, quero outra. Escolho outra. Responsabilidade kármica, sim, mas a misericórdia do Pai é infinita. Senhor Jesus Cristo, Sua vida, sua prática e obra se uniram numa única obra de humildade e de comprometimento com a filosofia espírita. Palavras dele em uma carta a uma amiga. Abre aspas. Sou aquele que procura viver consciente de estar sempre, onde quer que esteja, na presença de Deus. Fecha aspas. Publicou quatro obras sobre o cristianismo, teologia. As Marcas do Cristo, volume 1 e 2. Cristianismo, a mensagem esquecida, o evangelho gnóstico de Tomé, os cátaros e a heresia católica. A vida tem sentido, tem propósitos divinos. É uma dádiva de Deus. É preciso pensar buscando assimilar os ensinamentos de Jesus em sua forma simples e direta. As pessoas que tiveram o privilégio de privar de uma convivência íntima com Hermínio e Miranda sabem porque sentiam o seu amor pelo Senhor Jesus. Não repetia seu nome em vão. Não o evocava a todo momento. Mas sabíamos que estávamos com um ser de muita luz que trazia em seu semblante as marcas do Cristo. E toda sua existência na terra foi pautada em servi-lo da melhor maneira que lhe coube. E da maneira que o exaltava com seus estudos, sua prática de magnetizador e orientador de espíritos sofredores em trabalhos de desobsessão por 60 anos. Principalmente da maneira que amava Cristo. Com certeza, assim como eu, ajudou centenas de pessoas nos seus movimentos internos de conversão, de mudança de visão de vida, a vida real e verdadeira. Clarice, eu quero agradecer pela sua participação, pela sua colaboração. De fato, você trouxe informações muito valiosas para nós compreendermos a dimensão do trabalho de Hermínio Miranda. Obrigado por tudo. Que você prossiga com seus estudos, divulgando a mensagem espírita e a obra de Hermínio Correia de Miranda. Suas palavras finais. Hermínio Miranda, 93 anos de vida. Sua elegância em cada gesto, sua simplicidade, sua disciplina no trabalho exaustivo de pesquisas e publicações. Sua enorme ajuda aos irmãos sofredores desencarnados, que travou o contato no seu trabalho paciente e amoroso de doutrinador. Deixa um enorme vazio para nós que ficamos. Seus filhos, netos, sobrinhos, amigos. Sua esposa amada companheira por 72 anos foi ao seu encontro três anos após sua partida. Mas o legado fica. Ficam as publicações, fica o exemplo nos gestos, na amorosidade, na disponibilidade para o outro. E principalmente fica a esperança de um mundo melhor que caminha para a regeneração. E regeneração é busca. Busca traz mudança. E mudança traz paz, segurança e a certeza de que estamos fazendo o melhor que nos cabe. Obrigada Henrique pela oportunidade abençoada de matar um pouquinho as saudades do meu tio muito querido e amado. Fique em paz. Que Deus nos abençoe. Uma vez mais, Clarice, obrigado pela sua colaboração. E saiba que o seu tio também é muito querido de todos nós, que lemos as suas obras, que aprendemos com ele. Eu particularmente estive com ele uma vez, pessoalmente, quando participávamos de uma palestra que ele realizou. E foi uma alegria muito grande poder estar ali com ele, conversar, trocar algumas ideias, aprender com ele. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Caso queira fazer contato conosco, já sabe. Café Literário, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR, ou nosso WhatsApp, dois um nove oito oito quinze dezenove meia cinco. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes.